Eu sou o Vlad Oliver, bom, eu começo esse vídeo na verdade pedindo desculpas pelo vídeo anterior, afinal eu descobri que o maldito mouse não foi registrado pelo nosso amigo OBS, ok? Eu dei uma olhada, dei uma boa olhada, eu acho que não causa grandes prejuízos, embora eu diga a vocês o seguinte, no momento que eu falo da imagem, não é a imagem inteira que eu apresento no vídeo, uma vez que eu estou apontando para a imagem interna do fone da Raze, da Trissi da Raze. Então, aquela imagem interna que é a imagem a qual eu estou me referindo, bom, desculpem, isso faz parte do jogo e a gente vai tocando a vida. Bom, a operação que eu vou fazer agora envolve dois blenders e o Photoshop, e eu vou tentar fazer o mais razoável possível. O que acontece aqui? Como eu expliquei para vocês, vejam, eu tenho que dar um Ctrl-C aqui, o Ctrl-C já fiz isso, não vou fazer novamente, ok? Nesse Ctrl-C eu levei, eu levei, vamos mostrar aqui para vocês verem aqui, levei esse material, ok? E fiz o seguinte, eu já separei isso aqui, porque este objeto aqui, ele pode ser maleável, ele pode fazer parte do esqueleto da nossa Trissi, ok? Pode ser colocado aqui, inclusive posso apagar esses troços aqui, porque isso aqui já está de bom tamanho, depois eu vou ver o que é melhor de fazer, mas a princípio é isso. Agora, eu não tinha referência, na verdade tinha, né? Eu trouxe uma, existe uma FBS Grenade aqui, que não chega nem aos pés dessas, essa aqui está muito mais bem produzida, então o jeito foi ajustá-la, ajustá-la na raça aqui, para juntar, o que eu fiz aqui? Eu separei os objetos todos, mas é bem aqui, deixa eu ver, Object Edit Mode, vejam só, vem aqui, clica aqui, eu cliquei, tive que clicar tudo na base do... do laço, né? Para ser mais fácil de conseguir clicar a cáspita, de vez em quando a gente dá uma espalhada aqui. Eu dei um Ctrl J, o Ctrl J uniu todo mundo, e depois Mesh Cleanup, Merge by Distance, para apagar os pontos comuns. O que aconteceu? Agora eu tenho um objeto, vejam só, o Object Edit Mode, ele está formado, Ctrl L. Vocês vão dizer, ah, mas está tudo separado ainda. Agora não, vejam, agora eles estão juntos. O que eu queria é que cada elemento estivesse junto, não cada pedacinho, né? Ctrl L, vejam, cada pedaço aqui do objeto agora está junto. Existe a possibilidade de entrar lá dentro, entrar dentro do modelo aqui, apagar, não vou fazer isso, apagar os... Porra, apagar os... A geometria interna que está aqui dentro, sendo redundante, mas não importa. O que eu queria era fazer isso aqui. Bom, isso aqui estando nos conformes, vocês verão o seguinte, um detalhezinho. Vocês estão vendo que o logotipo da Raze está aqui, e aqui ele não está, né? Como é que eu fiz isso? Eu, depois de completado, Ctrl L, não, Object Mode, depois de completado esse objeto aqui, eu vim aqui, dei um Scale Y-1, ok? E esse Scale Y-1 deixou esse objeto virado para frente. Eu queria fazer isso, porque senão eu teria problemas de identificar aqui. Bom, isso aqui está feito. O que eu pretendo fazer aqui? Nós vamos no Shading. Vamos no Shading e vamos avaliar o que nós temos aqui. Bom, eu já expliquei isso para vocês. Eu posso agora colocar um ponto aqui, um Empty, para controlar a... Talvez não aqui, pode ser aqui, eu não sei. Depois eu vou olhar direitinho onde seria o lugar mais razoável para grudar ela. Porque no momento, veja, ela gira assim. Mas esse giro, ele vai ser interessante, na verdade, quando ela atirar. Então, eu quero manter esse eixo aqui, deste jeito. Mas depois eu posso colocar um controlador, como eu fiz com a moto, por exemplo, para que ela também se mova, assim. Ou talvez colocar um mocinho aqui, literalmente, ele se move via Regal, qualquer coisa assim, ele se move junto com o processo. Eu vou ver o que é. Provavelmente eu vou animar isso aqui na raça mesmo, e é isso, né? Bom, vamos falar sobre Clay Grenade aqui. Esse Grenade é o seguinte, como vocês estão vendo aqui, eu dei um Heal, ponto 1, né? Ponto 1, um Heal. Isso aqui é interessante saber. O que acontece aqui? Eu tenho, vejam só, Clay Sol Ability DF 01. Então, Clay, como é que é o nome? Clay Ability DF 01. Essa aqui. Este objeto aqui, Clay, tá. Vamos ver que imagem é essa para a gente entender. Clay Ability. Essa aqui, né? Essa aqui, Clay Ability. Isso aqui é que é a minha? Não é, não pode ser. Um deles aqui, qual que é? Bom, será que ela está mapeada também com a... É muito esquisito, cara. Deixa eu ver isso aqui. Fecha isso aqui de novo. Esta... Esta... Não. É Color. Vejamos aqui. Estou no Diffuse. Vamos ver. Isso aqui é... Clay Ability 4. Ah, não. Eu estou no lugar errado mesmo. Clay Ability 4. Cadê o... Clay Ability 4 aqui. Esta... Esta textura aqui. DF, DGA. Ah, porra. Completamente diferente do que eu estava vendo aqui. Bom, nós vamos fazer o seguinte. São essas duas texturas que eu preciso levar. Veja. Ela não tem... Isso aqui não tem... É... Não tem nenhum tipo de... Como é o nome disso aqui? Caspita. Esqueci. Não tem nenhum tipo de... Onde eu estou, cara? Onde eu estou... É... Eu poderia vir aqui... Ctrl C. Object Mode. Isso aqui é a parte que... É a parte que me deixa triste, né? Ctrl V. Key. Key. Então, Clay Ability é isso aqui. Este e o M-Ray, né? M-Ray. Key. Esses dois eu vou abrir no Photoshop. Vocês vão entender qual é a minha... Qual é a minha intenção. Na verdade é o seguinte. Existe a possibilidade, em primeiro lugar... Que... Eu simplesmente pegar essa parte laranja aqui... Ok? E não só isso aqui. Essa parte laranja... E transformá-la... É... Transformá-la em azul. Porque... Este objeto aqui é um azulzinho, né? No entanto... No entanto, eu já fiz esse Heal aqui. O que eu queria testar... Vamos testar aqui... Só para a gente ver... Vamos ver aqui... Image... Image... Adjustment... Heal... Saturation. O Heal Saturation aqui é diferente, né? Aqui... Veja... Ele é quase dessa cor aqui... Azul. Aqui. Ok? É... É... Mas eu não pretendo fazer... Quem está reclamando? Aposto que é o nosso amigo aqui. Ah... Lá para o inferno. Toda vez ele reclama. Vai dormir. Vai. Tchau. Até logo. Não apareça mais até o fim desse vídeo. É... Isso aqui... Eu poderia ter em azul direto. Mas eu não vou fazer isso. Vou deixar isso aqui. Ctrl Z, né, meu amigo? Porra... Aquele cretino daquele troço sempre me atrapalhando. Bom... O que eu preciso fazer aqui em última análise é o seguinte. É apagar esse negócio aqui... Para colocar a da Trissi. Ah... Vamos pegar o logotipinho da Trissi aqui. Vamos vê-lo. Onde é que você está, hein? Bom... Primeiro passo. Bate lata. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Eu já estou em nove e trinta e sete. Bom... Vocês sabem que a ideia é essa. Ok? É... Eu não vou muito mais longe. Staff Trissi. Trissi logo. Trissi... Trissi catorze. Faixa etária. Nossa... Eu preciso saber que isso aqui está aqui, cara. Ah... Meu Deus. Trissi head. Trissi logo. Trissi... Logo head. Define. Vamos ver aqui. Bom... O que eu queria mostrar para vocês em última análise é isso. Vejam. Esse logotipinho eu coloquei dois alhinhos aqui para ver se isso aqui ficava interessante. Eu só estava brincando, né? Na verdade é... Uf... Isso aqui. Todos esses objetos aqui. Face. Face com corte. Logotipinho. Logotipinho. Trissi. Hair. E acho que é isso por enquanto, né? Esses objetos todos, a gente vai... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um... Um... Aqui. Primeiro um rasterizer. Não posso dar um merge layers direto, né? Merge layers é aqui. Eu tenho... Tuf. Ele vai ser enorme. Não. Caspita, meu. Aqui. Vamos... Eu nunca... Às vezes ele me dá... Yes. Ah, caspita. Que inferno. Vamos lá aqui. Control T. Bom, eu não vou levar adiante isso aqui. Eu já estou vendo que eu estou com... Estou com problemas, né? Mas é isso que vocês... É isso que eu quero fazer aqui. Colocar o logotipinho da nossa amiguinha Trissi no lugar do da Rave. Ok? Bom. Vocês verão o produto já acabado aqui, Trissi. Aqui. Ok? Tenho que fazer alguns ajustes, mas por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.